Fica aí pra agora, você tem que pedir desculpa aí pra esses caras Que você sempre foi um dos melhores comediantes do Brasil O Marrom era o cara que eu fui fazer show As pessoas tinham medo de entrar no palco depois do Marrom É verdade Aí ele ficou nesse bagulho de virar coach, né? Da turma do Murilo Gan, quer dar palestra Seu problema sabe qual foi? Contra Deus É Ai, ainda bem que ele tá aqui E da outra vez eu não vim e tu viu a ventania, né? Tu acha melhor não brincar com isso É uma oraçãozinha aqui, fiel Devoto de Deus, não de São Pedro Mas agora posso falar aí Que o Marrom tá indo agora toda sexta, lá em sábado Voltou a fazer, tem um show novo, Afonso Você acredita? Outro nome? É Não, mas show 100% novo Se fuder, Afonso E cadê o velho, velho? O velho tá, eu gravei, vou postar Grava e posta, viado Posso postar o que é só ir lá na altas horas Tem um show inteiro lá, ele ficou 15 anos Eu tô tomando teu cu, sou gaveta aberta do caralho Você não pode ofender o dono Eu posso fazer o que eu quiser Ele ofendiu o Serginho Grossman Que tem 85 anos e fica falando Japão igual um idiota Também já fui no Japão igual um idiota Não fala mal do Japão do Serginho, pelo amor de Deus Ô, Mauro Posta no YouTube, pô Esse show, ele é bom pra caralho mesmo Eu vou postar, vou postar Você faz aquela palhaça de pegar as palavras e no final fazer uma musiquinha? Tá nesse show, não tá? Nesse show Isso é mais antigo que esse show antigo É mais antigo que o Capela Esse é da época do Capela Eu lembro que vocês faziam um bagulho maneiro Acho que todo mundo chegou a fazer com eles Porque eles tinham comédia preto e branco E aí sempre alguém participava E eles ficavam no palco junto Eu fiz isso no Comedians Eu fiz isso no Curitiba Comedians No primeiro momento você fica meio assustado Caralho, os caras vão ficar no palco Só que eles eram uma claque boa pra caralho Que eles riam, divertiam Isso era muito maneiro Eu fiz no Ronda Hall ele Inovando, né, pra vocês Ficou ele e o Falcão no palco Pavimentando esse caminho pra vocês É isso, quando você chegou aqui Isso era mato, né? É, tudo era mato Eu capinei e vocês vieram ganhar dinheiro Eu continuo capinando É isso, é isso Não, mas tá maravilhoso A cena da comédia Tá, pô, tá a coisa mais legal do mundo Tá legal pra caralho mesmo Essa liberdade de, pô De poder bater papo De poder vir aqui De entrar sem ser Pô, não era minha vez Convidado? É, sem ser convidado Cadê óculos de culpa o quê? Não tá nem um pouquinho só Óculos escuros todo mundo E é de grau Igual o do Afonso Acho que não é ninguém Não é de grau, não é de grau Só acho que é um retardado De óculos escuros Mas é de grau É um retardado de óculos escuros De grau É Mas enfim Eu fico muito feliz com esse Não, o Marron foi brabo Esse dia eu tava no camarim Com a Bruna Eu gosto de comentar do Marron Como se ele tivesse morrido Você vê, caralho, Marron É, cara, isso Foi bom Marron era muito bom Lembra essa que ele fazia o show? Quanta alegria ele não deu Fala como se ele não tivesse mais aqui Pô, eles faziam aquele negócio Tão legal de colocar a gente no palco É assim que eu tô me sentindo Cara, será que minha vida tá acabando? Será que eu tô aqui mesmo? Ai, nossa O Jô que também morreu Eu adorava ele Essa geração foi top Não, e é o cara mais chique Chegando no show Você já viu? Com a maletinha e o vinho Não, chique não Tem outro nome pra isso, né? Ô Marron Fala a verdade Você entende mesmo de vinho? Não De bochechar e falar Não, eu entendo Eu entendo do que eu gosto Mas o mundo do vinho é muito amplo É igual você falar que estudou tudo de música Impossível você estudar tudo de música Você tá comparando o vinho à música? É, vinho, pô É um negócio muito amplo Não dá pra ter um músico agora Mais velho, mais dor de cabeça Inclusive eu tava convidando a sua esposa Pra tomar um vinho Que ela falou que gosta Que isso? É isso aí É na cara de pau, velho É isso aí Ó, quem ratinho Hoje no programa Rapaz Vai, cavalo Parabéns 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 Não é nessa história não, filho Fala que a oração é aqui, ó É as orações Eu continuo Oh my god Ela vai terminar a falar Oh my god Ela vai encontrar Deus Ele fica espalhando essa porra De eu sou coach Eu não sou coach É sim É sim Ó, quando você termina o show Tá lá As pessoas tão rindo Ou nem chorando Quando eu termino o show Tem um toque de emoção Aí, ó Tem toque de emoção A comédia com chorinho É uma das coisas Que eu mais tenho raiva Tem o toque de emoção O Tiago tem o negócio Da comédia com chorinho Não, não, não Não precisa ter chorinho Não precisa ter chorinho Mas tem o toque de emoção Eu tenho também Porque a comédia Você tem também? Tem também A comédia é comunica Tem chorinho? No solo, no solo tem Só porque o pai dele morreu Ah, agora tudo é motivo De ser emocional A comédia pode muito mais Que essa porra De só Não, ó Quer chorar, pessoal? Os malucos fazem a comédia Aí no final Olha, veja bem Se for dirigir Não beba Ah, vai tomar O Harry Johnson fazia isso O Harry Johnson fazia isso Eu tenho uma construção Que leva até esse momento Entendeu? Então você precisa assistir Ou seja, não é só O momento de chorinho É o show inteiro Não, não, não Você constrói Você tá fazendo um filme Pra pessoa chorar Eu tenho uma construção Que leva a esse momento O meu show é maravilhoso Show novo Ó, vamos parar aqui agora Pra refletir um pouco Do momento sério Isso é uma das coisas Mais chatas Que tem na comédia Fazer em Portugal O Saifed Você tinha uma pontada Mas o Ventura Viraliza em página de cult O que é o Saifed? É o Ninja O Ninja Aí coloca a música de cult Veja bem Eu quero que você se for Você faz Mas você vai ficar parecendo Toguro Qualquer coisa Que chama São Maromba Pessoal Vocês são rasos nos sentimentos Nas pronúncias de vocês Vocês não alcançaram ainda A coisa da espiritualidade Comedy coach Nós chamamos Comedy coach Eu tento falar sério Mas não consigo Vocês são muito rasos A plateia de vocês Fala alguma coisa De uma mensagem Que você dá pra pessoa Levar no jogo Ah, cara Não é uma mensagem É uma atmosfera Que eu implemento No teatro Tem cheiro Tem inclusive Fragança que eu boto Pra as pessoas sentirem cheiro de chuva Fragança de esperança De esperança A chuva traz esperança Então cheiro de terra molhada No meu show A pessoa entra Com cheiro de terra molhada É puta produção Lindo isso É lindo Isso também foi Com terra molhada Mas porque choveu mesmo Porque tem barretas Não tinha cobertura Mas sabe que Isso tudo é mentira Sabe que falando Disso daí Eu ouvi um papo Eu não sei se é verdade Que tem algumas igrejas Que o pessoal Deixa o ar condicionado Mais gelado E aí quando Entra e começa o culto Aí começa a aumentar Pra pessoa sentir Meio acolhida E eu não sei se é verdade Você que é dessa Cara Existe Existe De tudo Técnicas, né É, eu já ouvi falar nisso Até loja de roupa faz isso Por que você entra na Renner Tá um gelo do caralho É pra você já ir na jaqueta Comprar Eles fazem essa estratégia Não acho que não Quem falou foi o dono da Renner Mas aí não vai vender camiseta O seu Renner O seu Renner O seu Renner Essa teoria não vai vender camiseta Não, não vai pensar nisso Foi o Rick Renner Eu sei O Rick Renner A camiseta de 30 A jaqueta de couro de 300 A Renner tem de tudo Não vai vender sunga Não vai vender camiseta Ah, agora você trabalha Na área da regata Não, na hora que ele trabalha na Renner Ele faz stand-up Trabalha na Renner Pra complementar A renda Mas isso que você falou Tem várias técnicas de De acolha da psicológica De indução e condução É, eu ouvi falar disso Quase hipnose Deixa gelado e vai esquentando Pra pessoa sentir Qual a palavra Tá esquentando ela E não tem nada a ver Com essa parada que eu sirvo Eu sirvo a Jesus Cristo Único e suficientes Eu ouvi um amém Entendeu Eu ouvi um amém Inclusive, quem puder colaborar Com a minha obra Pessoal, vamos colocar as cartas Na mesa aqui